Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinha pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Maggie! Mais um episódio da nova série do Legacy Survivor, tá bom? E dessa vez um episódio muito especial. Acabou de vir a PTB do novo Killer, eu já postei um vídeo pra vocês com o novo Killer, tá bom? O Death Slinger. Então pra quem não viu, tá no card aí em cima, tá na descrição do vídeo, então você não pode perder esse vídeo, tá bom? Você pode ver esse e depois ver o outro, tá bom? Corre lá pra ver que tá muito bom aquele vídeo também, que foi as minhas primeiras impressões com esse Killer. Mas nesse vídeo eu decidi continuar a minha série do Legacy Survivor e jogar contra esse Killer que eu testei lá, porque é uma perspectiva totalmente diferente. É muito bom jogar contra ele, é muito, extremamente divertido. Eu gravei duas partidas incríveis pra vocês, de verdade, mas vocês vão gostar muito, eu garanto, velho. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha nova que eu tô testando aí pra vocês, tá bom? Eu nunca trouxe essa buildzinha no canal, porque nessa atualização tiveram perks que foram mudados. Ao decorrer dos vídeos eu vou mostrando pra vocês esses perks que foram mudados, que foram só dois, na verdade. Foi um de Killer no Survivor, pelo menos é o que eu sei, se tiver mais eu vou fazer vídeos deles mostrando pra vocês. Mas, aparentemente foram só dois perks e um deles foi o Sabotador, que é um perk do Jake, que você podia sabotar ganho sem precisar de caixinha. Mas demorava ao extremo, e agora ele tá bem diferente, eu já vou explicar pra vocês como é que ele tá funcionando. Essa build consiste no Unbreakable, que eu consigo levantar sozinho do chão, e o meu recovery fica 35% mais rápido. Então, é um perk antes de luck, caso o Killer te deixe no chão, você pode levantar do chão, só que você só pode levantar uma vez por partida, ok? Então, ele é um perk super bom, mas é bem situacional, então depende de como que ele vai jogar contra você. Sprint Burst, que eu tenho um sprint de 150% de velocidade por 3 segundos, mas fico exausto por 40 segundos, então eu só posso usar ele de 40 em 40 segundos, entendeu? Aqui eu vou com o Sabotador, que foi o perk que mudou até o ícone, eu nunca vi um perk mudar o próprio ícone, tipo um perk antigo pra caraca, mudar o próprio ícone. Agora é o seguinte, quando o Killer pega alguém no colo, eu consigo ver todos os ganchos que estão a pelo menos 56 metros, ou seja, todos os ganchos que eu... Algum gancho que o cara vai enganchar, eu vou estar vendo esse gancho, entendeu? E eu vou poder destruir esse gancho, eu chego perto do gancho, aperto o mouse 1, né, o botão esquerdo do mouse e destruo. E demora apenas 2.5 segundos pra destruir, mano. Que incrível, mas ele tem um cooldown de 1 minuto, então você só pode usar ele depois de 1 minuto. Se você destruir um gancho, você só vai poder esperar 1 minuto pra poder usar de novo. Mas esse perk, imagina os 4 usando isso. Eu vou trazer um vídeo, talvez, com os meus amigos, nós 4 usando esse perk, e mais alguns outros perks que podem combar muito bem. Assim, aguardem esse vídeo. E aqui eu vou com Resilience, que é o perk que eu sempre uso, que quando eu tô machucado, eu faço tudo 9% mais rápido. De pular janela, de fazer girador, de tirar alguém do gancho, de abrir caixa, de abrir porta, essas coisas assim. Então, esse perk é incrível, de verdade. Pra mim, a melhor coisa dele é ele pra poder pular janela mais rápido, mano. E aqui eu vou com a lanterna verde, tá bom? Na primeira partida eu fui com a lanterna roxa, com a dor de bateria lá, picona. Só que na segunda acabou acabando a lanterna, então eu tive que usar essa verdinha mesmo com esses addons. Mas que também não é ruim, não, é muito bom. É, que são as duas baterias pra poder durar mais tempo. Nas duas eu usei as baterias pra poder a lanterna durar mais tempo, fechou? E então é isso, gente. Bora contra o Deathslinger. Ok, bora lá. Bora lá, véi. Espero que seja o Deathslinger. Tem que ser, né? É possível. Não é possível que não seja. Tamo na PTB, né? Às 4 horas da manhã. Não tem como não ser o Deathslinger. Obrigado, cara. Eu tô com medo de não ser, véi. Já não tô vendo. Já tô ficando meio bolado. Já tô ficando meio bolado. Porque o cara não vai jogar na PTB sem ser com o Deathslinger, né? Né, amiguinho, né? Tá pra cá, tá pra cá. Cadê ele? Eu fico agoniado de não... Tá, é ele, é ele. É ele, é ele. É a musiquinha dele. Ok, eu sei que é ele, tá tranquilo. Só sei que eu precisava saber se era ele, mano. Ih, é carutita! Carutita, carutita! Carutita, carutita! Carutita, carutita! Meu Deus da quita! Carai, mano. Eu não vi esse cara não, filho. É que ele tem um rádio de terra muito baixo, tá ligado? Uma viagem, velho. Carai, aí eu não consegui entender de onde ele tava vindo. Carai, mano. Antes eu tivesse visto ele mesmo, né? Tomei um hitzão à toa, mano. Que triste vida, mas pelo menos ele não conseguiu me dar o hit ali. Ele teve o cooldown dele, tá ligado? Ele tomou um leve stun. Porque ele não conseguiu chegar comigo até a serra o Jake e me ajudou ali, tá ligado? E eu consegui dar uma prendidinha no meio da árvore ali também. Foi very nice, mano. Eu preciso ser rilado agora pelo Pedritox aqui, porque, né? Não posso ficar machucado contra o Skiller não, na moral, velho. Ok, acabamos o geradorzinho aqui. Já me rilou, já acabou o gerador. Eu vi ele atirando de longe, velho. Dá pra ouvir ele de longe atirando. Eu quero saber onde é que ele tá, mano. Ah, ele tá aqui com o cara. Ah, ele tá aqui com o cara. O cara tá segurando ele bem. Ele tá muito errado de ficar nesse cara, na moral, velho. Vou tirar esse gancho daqui. Ele nem viu o gancho. A lenda, né, velho? A lenda nem viu o gancho, mano. Será que ele vai me ver aqui? Eu acho que ele vai, velho. Ele vai me ouvir aqui. É, ele me ouviu já. Provavelmente ele me ouviu. Ele vai dar a volta por aqui, ó. Uh, ele me viu. Que droga. Mas não tem como ele fazer nada aqui, velho. Ui. É, ele vai conseguir dar o hitzão sim. Pode crer. Eu dei mole. Ele não era pra eu ter ido pra janela. Eu esqueço. Eu tenho que aprender a jogar contra o skill. Ainda eu joguei muito poucas vezes. Daí ainda tenho que aprender essas coisinhas. Que eu não posso pegar ele nunca em linha reta, tá ligado? Tipo, nunca mesmo. Eu tinha que ter corrido por fora, tá ligado? Seria muito melhor se eu tivesse feito isso. Pô, eu daria bom se ele não tivesse visto aquele... Se ele tivesse visto aquele gancho ali. Aí ele ia voltar e eu não ia conseguir enganchar o cara a tempo. Vou salvar... Talvez ele errou. Eu não vou salvar nada. Vai fora, tchau. Ele vai recarregar. A mina não pode ficar ali, velho. WTF que ele tá fazendo, mano? Por que ele fez isso? Ele deu a vida. Ok. Jakezinho, tudo bom? Como é que você tá, querido? Fica com Deus aí. Ele me ouviu. Eu esqueci que eu tô sem Iron Will, mano. Eu sou uma lenda, né, velho? Não, não, não. Tava brincando, tava brincando. Tava brincando, tava brincando. Era brinx, era brinx. Era brinx. Era... Caramba. Não pode brincar com esse killer, não, mano. Não dá pra brincar com ele. Conseguimos. Nice, velho. Eu consegui. Eu ajudei o Jake a cegar ele. Very nice, mano. Nice, mano, velho. Que delícia, mano. Agora sai correndo, filho. Agora sai correndo que ele não tá pra brincadeira, não, mano. Tá maluco, filho. Eu vou me remendar aqui, senão eu vou cair, mano. É igual a ferida profunda do Legion, né, velho? Não pode dar mole. Esse killer você não pode dar mole pra ele, mano. É por isso que eu uso Iron Will e me faz muita falta. Porque na hora do flashlight save, o cara consegue me ouvir direitinho, tá ligado? Daí, se eu tiver com Iron Will, não. Eu chego, vou andando assim, nem sabe que eu tô chegando perto. Então é very nice. Ok, bloquei a minazinha aqui. Agora ele acabou pegando o cara lá já, botando o gancho já. Foi bem rápido isso. Se eu tivesse por lá, né, poderia ter destruído o gancho. Dois segundinhos só pra destruir, mano. Vai tentar atirar por ali, ó, pela janela. Eu vou só correr pra cá mesmo. Mas o complicado é que... Ele tem esse tirinho dele, então eu tenho que tentar... Fugir ao máximo desses corraneros aqui, tá ligado? O complicado é que aqui é uma reta, tá vendo? Nossa, ainda bem que ele errou, velho. Não dá nem pra eu ver ele levantando a arma. Aí é complicado, velho. Tá pra pular aqui, ó. Tomei o hit, mas pelo menos ele não puxou com a arma, tá ligado? Ok, desviei, nice. Not today, miguinho, not today. Agora ele vai ter que recarregar, tá ligado? Só se ele der volta por aqui, eu não sei o que ele vai fazer agora. Tá, ele veio por ali, mas ele achou outra mina ali agora, acho. Provavelmente ele achou, velho. Eu acho que ele vai vir... Acho que ele tá ali dentro mesmo. E também essa arminha dele, tu tem que ficar se rilando no D.P. longe, tá ligado? Então não compensa tanto, velho. O que ela tá fazendo, mano? Ela entrou no armário pra poder fugir do bagulho dele, tá ligado? Que viagem. É mó doideira tu ficar gemendo. Eu nunca não uso a Iron Will, tá ligado? Eu vou botar esse perk, na moral, velho. Eu tô sentindo falta de ficar caladinho quando eu tô machucado. Meu Deus, enche o saco isso aí. Meu Deus do céu, velho. Ok, esse killer era um killer bem chato de enfrentar. Ele pegou uma mina ali. Eu queria... Tirar o gancho que ele vai. Se eu consigo tirar aquele gancho, tá vendo? Ia dar, tipo, muito bom, tá ligado? Pena que eu não tava ali por perto na hora. Se eu tivesse, era nice, velho. Triste vida, mas eu tava terminando o gerador, né? Que era um pouco mais importante. Talvez, maybe, né? Maybe. Vamos ver o que ele vai fazer pra onde que ele vai, que eu já salvo aquela mina, tá ligado? Ah, ok. Acabou o gerador. Foi bem rápido isso, velho. Ui, brincadeira, era brin... Nossa senhora, pra que fazer isso, velho? Era tudo questão de entretenimento, amiguinho. Que isso, velho? Agora eu vou sair correndo pra cá, ó. Porque aqui, talvez... É, tem uma palixa aqui, ok. Ele vai vir em mim, será? Não, ele foi muito bom se ele vir em mim. Ele vir em mim, ele é um boboca. Né, louco? Pior que ele tá pra... Ih, ele vem em mim, mané. Vou pular aqui e vou sair correndo pra cá, velho. Not today, nó. Caralho, aqui não dá pra brincar não, mano. Na moralzinha mesmo. Na moralzinha mesmo, velho. Tá quebrando a palitinha ali, eu consegui pegar uma distância muito grande dele. Ele é tipo uma hunter, tá ligado? Nesses loopings aqui, não tem muito o que fazer, velho. Cortar pra cá. Vou fazer o looping aqui. Será que ele tá com tiro? Não sei se ele tá com tiro ou não. Só sei que eu vou fazer meu looping, mano. Aqui, ele foi no cara ali. O cara vai abrir e vai vazar, provavelmente. Acho que é uma boa ideia eu só sair daqui, velho. Ih, ele pegou o cara, mano. Meu amigo, peraí, eu vou destruir esse gancho. Cadê o gancho? Tem um ganchinho aqui, ok. Vai pra cá, ó. Ó, destruí esse aqui, então. É, não vai dar. Não vai dar tempo. Nossa, dois segundos é muita coisa, hein. Dois segundos é muita coisa, meu Deus do céu, velho. Eu tentei destruir porque eu sabia que esse cara morreria no gancho, tá ligado? Eu falei, ah, vou tentar, mas só que agora eu vou pro basement. Meu amigo. Só quero ver, velho. Só quero ver a bosta. Ah, não, mano. Nossa, dois segundos passou a eternidade, hein. É tipo dez segundos esse bagulho, mano. Ai, que tristeza. Bom, ela vai tentar me salvar provavelmente. Não sei se ele vai camperar ao máximo. Ele pode até tentar achar que eu tenho ideia. Se eu posso tentar fazer o DS imaginário, tá ligado? Acho que vai ser very nice se eu fizer o DS imaginário. Ele vai pensar que eu tenho, tá ligado? Eu nem uso o DS porque o meu DS agora... Só ativer a bora. Só ativer a bora é GG, mano. Vamos ver. Não, não tem bora, ok. Ai, meu Deus. Ah, não, não. Eu ia entrar no armário, velho. Ó, tem um breakable, tem um breakable. Eu tenho um breakable. Ok, ok, agora um breakable vai servir. Olha isso, mano. Se ele vir pra mim, eu vou ir na direção dele pra ele achar que eu tenho um DS. Ah, o cara já tá aqui. Ok. Vai me relar já, já, ó. O breakable fez eu me relar muito rápido. Olha que delícia. Ele não me pegou porque ele achou que eu tinha um DS. Vai, relar tudo, relar tudo, relar tudo. Vai, vai, vai. Rila tudo, vai, vai, vai. Meu Deus, amiguinha. Se ele pegar... Ok, calma aí, 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 calma aí. Ele precisa pegar ela, peraí. Se ele pegar ela, não vai ter gancho, velho. E, carai, o que ele tá fazendo? Ah, ele quebrou a palha, deixa eu aqui. Não, não vai ter gancho. Not today. O que ele vai fazer? Vamos ver. Tá, agora ele pegou ela, ok. Não tem gancho, velho. Não tem gancho. Não tem gancho, velho. Tem o gancho só pra lá. E lá ele não consegue chegar, eu acredito eu, velho. Ah, não, ele consegue porque ele tá com agitation, mano. Vai consigo. Ok, ok, vai, 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 corre pra carai, corre pra carai, vai, 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 vai. Corre pra carai. Eu vou correr pra cá porque eu não iria conseguir pegar... Ah, mas eu vou morrer. Mas eu vou falecer. Eu vou falecer, mano. Eu vou falecer, cadê essa hatch? Eu preciso da hatch. Eu preciso que ele não me veja. Meu Deus, ele não me viu. Meu Deus, ele não me viu. Não tô aqui... Meu Deus, vai dar tempo, não. Ah, se vai, eu vou até fazer uma walkzinha pra brincar, velho. Ah, mas deu tempo. Matou daí. Ui, pode. Tá doido, velho. Achei que eu ia morrer. Tava louco, mano. Meu Deus, partida tensa. Deu muito bom, velho. Deu muito bom. Porque o único gancho que ele conseguiria aí era o que eu tava da minha direita ali. E eu ia destruir. Só que ele foi pra um pra muito longe. Eu não sei porque que ele fez isso. E aí deu tempo dela fugir, tá ligado? Foi very nice, mano. Foi uma excelente partida, velho. Porque ele jogava super bem. Era rank baixo, mas jogava super bem, velho. GG, mano. Então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Caímos no novo mapinha, mano. Novo mapinha, que delícia. Eu queria muito jogar nesse mapa de survival, assim, né? Numa online. Eu só joguei numa privada com um amigo meu. Daí no online eu ainda não tinha jogado, velho. Muito legal, né? Esse mapa é muito lindo, mano. Tipo, olha isso, velho. É o primeiro mapa de dia, eu acho. Eu acho que é o primeiro mapa de dia, velho. Não sei. Eu acho que é, mano. Eu só sei que eu fui gerador aqui de cima. Tem um cara morto ali em cima. Não é um lugar tão convidativo assim, não. Mas na vida tem dessa, né, velho. Legal que é no faroeste, né? Esse mapa. Muito louco. E é o Deathslingersons. Deathslingersons. Nós três rostamos gerador. Que eu nem sabia também, né? Fora que aqui em cima dá pra ele assim, ó. Ele atacou a caldetinha lá, ok. Ok. Ele vazou. Aí ele saiu dela. Não quis ficar nela, não. Aquela palestra é bem safe. Dá pra dar uma mais de game facinho ali, velho. Ele vai vir aqui, mano. Vai sobrar pra nós, filho. Ele vai ver a gente, será? Não viu nós, não viu nós. Ih, viu. Agora viu, agora viu, agora viu. Ai, ai, ai. Minha nossa. Tentou proteger ela, tentou proteger ela. Vai, protege, protege. Ah, olha que delícia. Not today, not today, não. Decarrega aí, filho. Vai ter que tentar de novo. Não é isso, velho. É, eu caí. Cadê ele? Tem cara que tem em cima de mim. O cara tá uma lenda, velho. Meu Deus, velho. Vou subir aqui e ver se tem uma janelinha aqui. Mas não tem não, velho. Tentar descer aqui mesmo. E vir pra esse palestra aqui. Esse palestra aqui é muito bom, velho. Ih, deu um bagulho nele, filho. Ah, não, não, não. Ah, me ajuda, me ajuda. Ui, noi, noi. Consigo me salvar, velho. A coletinha me salvou, mano. Só que tomou um hit por mim, né. Tentar, ih. Tentar entrar aqui. Ver se tem alguma saída. Que boa. Aqui tem aqui em cima. Aqui eu sei um looping bom. Ah, ele achou a mina aqui, velho. Que bosta. Ah, não, droga. Ok, achei que ele tava vindo atrás de mim, mas não tava, não. Aqui, será que tem como subir em cima desse negócio? Tem, velho. Ui, ui. Errou, errou. Sabia que ele ia errar, velho. Ih, cara, não tem que sair daqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, não conseguiu. Meu Deus. Megzinha, 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 megzinha. Nossa senhora. 3-6, não deve ser ninguém. Mas olha, a megzinha caiu, velho. Ela ficou aqui, era pra ter saído. Olha em mim ele, né, louco, né. Ui. Meu Deus. É, por que eu não consigo usar minha lanterna? Alô? Tudo bom, jogo? Ok, miguinho. Not today, not today for you. Ih, errou, errou. Errou. Ih, caiu lá no basement. Vou pegar ela aqui, ó. Ó, 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 ó. Eu não tô conseguindo usar a lanterna, velho. Bugou. Bugou, eu não consigo usar minha lanterna, mano. Ih, sai fora. Eu não vou ficar aqui não, filho. Vou meter meu pé. Eu não consigo usar a lanterna, na real. Usar a lanterna, eu não consigo. Pula essa janelinha aqui, velho. Ele vai tentar mirar lá, provavelmente, não. Ah, ele deu, eu tirei alguém aqui, ó. Ah, ele deu, eu tirei essa closetinha, ok. Eu tô saindo correndo daqui mesmo. Ah, não. Ó, e essa parede aqui ele pode quebrar, velho. Ele pode quebrar essa parede aqui. Ele me viu aqui em cima, ele me viu. Ele tá subindo, ele tá subindo, ok. Será que ele vai dar a volta? É bem capaz. Não, ele veio aqui em mim mesmo, ok, 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 ok. Tentar entrar aqui, ver se tem uma janelinha aqui. Não tem. Mas aqui tem uma janelinha. Então eu pego uma distância assim aqui. Pula aqui, nice. Vai pular a janelinha, vai, ok, ok, ok. Essa casa aqui é boa pra lupar, mano. Agora eu subo aqui, ó. Ele tentou atirar. Ah, não, ele atirou em alguém. My God. Ele pegou alguém, acho que tá machucado, velho. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo irritar. Nice. Eu acho que era alguém que tava machucado. É, a magzinha, a magzinha, velho. Caralho, eu não consigo usar lanterna, velho. Olha isso, eu clico e não vai. Que triste. Como é que eu vou salvar a pessoa assim, velho? Ah, não vai dar pra salvar, mano. Ah. Eu tenho uma desculpa, ok? Eu tenho uma desculpa. A minha desculpa é... Eu ainda não sabia o jeito que esse killer pegava, entendeu? Então, mano... Aí eu acabei errando... Por questões de falta de prática contra esse killer, entendeu? Ele tá voltando ali, ó. Corre pra caralho. Ai! Meu Deus! Como isso não pegou? Isso porque meu sprint não carregou. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Quer ver? Ai! Será que ele me vê aqui? Ela tem que cair na fase, que agora eu não vou errar, não, velho. Cadê meu sprint brush? Cadê meu sprint brush? Sprint brush? Cadê? Eu não tô conseguindo usar o sprint brush, nem a lanterna, nem nada. What the fuck? Meu Deus da pipa! Eu não consigo usar nada, velho. Eu simplesmente não consigo fazer... O cara que tô... Eu simplesmente não consigo fazer nada. Não consigo usar a lanterna, não consigo nada. Noto o day, não. O hatch aqui, ó. O hatch aqui. Vou sair correndo, então, velho. É o jeito. Aqui que é a check, ó. Mostrando no vídeo pra vocês, né? Como que eu joguei com ele. Pra quem quiser ver, tá aí, mano. Tá aí no canal, eu jogando com esse killer. Ok, vai. Eu acho que ele não carregou. Ok. Você vai pular de novo ou não? Ok, ele me acerta, mas não dá nada, ó. Ah, dá sim, dá sim. Nossa, consegui! Ah, ele me desbugou, ele desbugou, ele me desbugou. Nice. Ele recarregou, ok, velho. Vou dar a volta por aqui, mano. Vou dar a volta por aqui, porque ali eu vou morrer. Ai. Tem que dropar, tem que dropar. Ah, voltei, voltei, caralho. Obrigado, mano. Meu Deus, o bagulho bugadão, mané. Eu tive que dropar, porque ali eu ia morrer. Meu Deus do céu. Ok. Meu Deus da cotunha. Deu certo, não acredito que deu certo. Meu Deus do céu. Isso não deu certo, não. Não é possível. Vai atirar. Nossa, não deu tempo. Meu Deus, não acredito que tudo deu certo, velho. Vou correr pra cá, mano. Vou correr pra cá. Eles abriram a porta. Onde é que tá essa porta? Por favor, eu preciso dessa porta. Eu preciso muito dessa porta. Eu nunca precisei tão de uma porta quanto agora. Eu sei pra onde a porta fica. Eu ouvi alguma coisa aqui. Ali, 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 ali. É a porta, ali, é a porta. É a porta, é a porta. Nice, chegamos, caralho. Chegamos, caralho. Aê, porra. Vamos lá salvar ela. Vai, agora eu tenho a lanterna. Eu tenho meu spuntball de volta. Manda que bug foi aquele, velho. Vamos salvar aquela mina. Não tô nem aí se eu vou morrer, velho. Eu quero salvar aquela mina, velho. Se essa casa você estivesse em cal comigo, eu poderia falar pra ela. Ela salva e eu salvo na lanterna. Porque o cara provavelmente vai tunelar ela, né? É óbvio eu fazer. Ok, vou carregar meus prints no 9-9. Ok, eu vou tentar distrair ele e ela salva, tá ligado? Ok, 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 ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho. Uh, noto day, noto day. Agora vai, é hora de salvar. Salvei, salvei, nice. É isso. Bora, 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 bora. Ele recarregou? Eu acho que ele recarregou. Vai, vai, vai. Não, 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 vai. Vai, vai, vai. Corre pra caralho. Ele precisa recarregar agora pra salvar a gente. Olha, ele até desistiu, eu acho. Noto day, noto day. Ih, não, acho que ainda dá, hein. Ainda dá, velho. Ainda dá pra ele acertar a gente. Ainda dá pra ele acertar alguém. Ah, errou. É, GG, amiguinho. Noto day, noto day, maybe tomorrow. Que partidinha linda, hein, mano. O novo mapa, foi incrível, velho. Que time maravilhoso. Pena que o cara quitou, né. Tirando aquele cara que quitou. Que time maravilhoso. Jogou muito bem, conseguiu salvar a mina na hora que ele tava recarregando. Foi very, very nice, mano. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha perspectiva de Survivor agora contra ele, tá bom? Pra quem quiser ver o vídeo do eu jogando com ele. Eu falei nisso, né. Mas pra quem quiser ver o vídeo jogando com ele. Tá aí, é o último vídeo do canal. Ou o penúltimo, não sei ainda. Mas, então é isso, gente. Fechou? Fico por aqui. Me diz no comentário se vocês querem contragar mais vezes essa série do Legacy Survivor aí, que é bem legal. E dessa vez foi contra o Killian Nova, então foi muito legal, de verdade. Me diverti muito. É muito divertido jogar contra esse Killian, de verdade, mano. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no meu canal se não for inscrito, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cause I'm feeling that I'm lost